Olá meninas, bom, hoje eu vim com esse make aqui pra vocês. Tô experimentando assim usar um pouco a técnica, né, um pouco diferente do que eu sempre costumo usar. Esse make eu usei como base de sombra, um lápis preto. Como os lápis normais, posso dizer, não fixam muito na minha lendária, então acabei colecionando alguns lápis pretos, né, das várias tentativas. Então, eu vendo um vídeo de uma guru aqui do YouTube, e ela sempre costuma usar um fundo escuro. Tem até a Alice Salazar também, que ela usa geralmente marrom, né, e essa é a americana, é a Fuffnet. Ela usa, às vezes, não é sempre, mas ela sempre usa alguma sombra como base antes de fazer o make. Então, eu, numa inspiração, quando eu vi, né, o look dela, eu resolvi usar esse réplica da MAC aqui, porque tava paradinho e tudo mais, pra fazer como um fundo de fundo. Gente, eu amei o resultado, estou apaixonada por esse make, olha que lindo que ficou. Eu usei dourado da minha palitinha de 15 sombras. Eu usei esse dourado mais fechado aqui. Eu usei marrom da minha palheta de 26 cores. Esse marrom aqui, que eu até mostrei, mas eu não sei se vai pegar durante o vídeo. Eu usei máscara, normalmente. Eu usei blush da palheta de 10 blushes. Eu usei esse blush aqui, que é um blush meio alaranjado, mas puxado por marrom. Não sei identificar exatamente a cor desse blush. Com o iluminador, que eu sempre uso, que é um bronzer, pó bronzer, feito bronze, né, mas eu uso como iluminador, eu usei essa parte mais escura. O batom, eu usei um coralzinho, 388, da Ark Makeup. Ele tá até um pouco derretido, mas a cor dele, ó, é linda. Ele é dessa embalagem branca, com passarinhos e tudo mais, muito fofo. Então é isso, meninos do lápis. Aquele lápis preto mesmo, da Toque de Natureza, que eu sempre uso. Então eu resolvi vir com esse look aqui, hoje, pra vocês. Esse look é um look, assim, que dá pra você ir pra balada, dá pra você trabalhar. Claro, tem os cílios postiços, mas se você não quiser, é só tirar os cílios postiços, que o look já está perfeito pra várias ocasiões, tá bom? Espero que vocês curtam, tá? Beijo até o final. Curtam a valinha. Quem não é inscrito, não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, né, que agora é embaixo. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, comentem, um super beijo e continuem assistindo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto